Um dos tipos de atividade mais comum no Moodle é a do tipo questionário. Eu vou te mostrar agora como responder a um questionário no Moodle. Você identifica a atividade questionário por esse ícone. Clique na sua atividade e você verá primeiro um enunciado. Nesse enunciado, há informações importantes que você precisa considerar, como as tentativas permitidas, o tempo em que o questionário ficará aberto, a duração máxima para que você responda a esse questionário e também o método de avaliação. Clique em tentar responder o questionário agora e em seguida iniciar tentativa. Você pode navegar no questionário pela barra de rolagem ou então na navegação do questionário nesta área, onde fica também o tempo restante que você tem para finalizar a sua atividade. Então, responda o questionário. E no final da página, clique em finalizar tentativa. Essa é a página do resumo de tentativas. As questões que foram respondidas. Você pode retornar à página anterior e modificar as suas questões. Ou então, você pode enviar tudo e terminar. Essa caixa de diálogo irá solicitar a confirmação do envio e finalização. Se a atividade questionário estiver configurada para feedbacks automáticos, você retornará ao questionário e poderá ver as respostas corretas e incorretas que foram respondidas. Se essa função não estiver habilitada, o professor é quem irá fazer a revisão e emitir sua nota.